Anualmente, a Associação de Engenheiros Agrônomos do Estado de São Paulo, a AASP, durante a AgriShow, realiza a cerimônia da deusa Ceres, a deusa da agricultura. É quando a instituição presta homenagens aos profissionais que mais se destacaram em suas áreas de atuação no ano anterior. Este ano, homenageado na categoria Assistência Técnica e Extensão Rural, foi o engenheiro agrônomo Antônio José Torres. Essa premiação é, para mim, uma grande honra ser lembrado pelos colegas, amigos e agrônomos da AASP. Eu sempre, desde o início, trabalhei na Casa da Agricultura, como extensionista. Passei por várias instâncias da Secretaria da Agricultura, desenvolvendo sistemas, trabalhando com, desenvolvendo ferramentas para o uso do extensionista lá da Casa da Agricultura. Mas, na verdade, o que vale mesmo é o trabalho do extensionista. O extensionista na Casa da Agricultura, junto ao produtor, é as pernas da Secretaria. Conhecido por todos da CATE, como Toninho Torres, o agrônomo já passou pelas mais diversas áreas. As mais marcantes foram no início da carreira e no levantamento censitário das unidades de produção agropecuária, projeto LUPA, que passou a influir na gestão das políticas públicas. Esse projeto envolveu vários extensionistas do Estado de São Paulo, praticamente todos os extensionistas da CATE e também outros funcionários do quadro, pesquisadores de toda a Secretaria. Então, realmente, foi um trabalho de grande envolvimento e uma ferramenta muito útil para a definição da política agrícola, melhorou muito as estatísticas agrícolas e, com isso, depois da primeira e da segunda edição do LUPA, as políticas agrícolas ficaram mais ajustadas. Então, esse foi um grande trabalho que, na verdade, acabou formando uma grande família do projeto LUPA. Trabalhamos nesse meio, nessa longa caminhada aí, trabalhando com... Até o colega Cláudio está aqui, nós trabalhamos no sistema de incentivos da Microbacia. Todo esse trabalho foi baseado no sistema LUPA. E, aproveitando a oportunidade e a presença do nosso secretário, eu gostaria de dizer que o produtor rural, o atendimento do produtor rural lá no município, com o extensionista, é lá que as ações da secretaria acontecem. E, por final, eu gostaria de dizer para refletir sobre isso. O filho do seu José e da dona Francisca cresceu ajudando o pai nas terras da família. E a profissão foi escolhida, naturalmente, desde muito cedo. Lembra a irmã, pouco mais velha, também engenheira agrônoma. É, o Toninho sempre foi um menino de ouro. Desde pequeno, gostava das atividades do sítio, ajudava meus pais nos afazeres, procurando solucionar pequenos problemas, como quando quebrava uma máquina, ou mesmo na atividade com gado. Muito cedo, ele teve essa vocação de trabalhar com a agricultura familiar. Extensionistas como Toninho, colegas de trabalho na CATE, lembram o significado desse prêmio para todos os que seguiram o mesmo caminho. Só me resta parabenizar o Toninho, que é um grande extensionista, é um cara que gera instrumentos para o extensionista chegar com mais facilidade ao agricultor. E quanto ao prêmio, é uma emoção eterna. É um reconhecimento da classe agronômica por um profissional. Então, como eu tive essa felicidade uma vez de ser reconhecido, eu transfiro ao Toninho toda a felicidade que eu senti naquele momento. Só me resta dar os parabéns a ele e aos extensionistas de forma geral. Olha, hoje nós ficamos muito felizes com essa homenagem ao Toninho, porque a homenagem da EASP a um extensionista da CATE, ela é estendida para todos nós. Então, nesse momento, todos nós nos sentimos homenageados. E desejamos para o Toninho que ele tenha ainda muitos anos perante a instituição, contribuindo como ele já contribuiu até hoje. Sempre uma pessoa calma, pacienciosa, como todos conhecem, um mineiro muito tranquilo. E estamos hoje todos envaidecidos por ele e por todos nós da CATE, por essa homenagem. Toninho, você é um grande extensionista. Você sempre trabalhou buscando desenvolver a agricultura do estado de São Paulo. Você merece esse prêmio, é bem merecido, é sucesso para você.